Música Ele não acabou de chegar da dança, né? Foi pra dança agora de manhã Vai assistir alguma coisa na Netflix Porque YouTube está proibido Então cada dia eu tô tirando o negócio deles Daqui a pouco eles não tem mais nada pra fazer na televisão Eu já tirei os jogos, agora tirei o YouTube Agora só tenho o Netflix E vamos ver se na Netflix Se continuar mais ou menos legal Dá pra escolher algumas coisas boas Aquele criança, né? A Disney muita coisa já não dá pra assistir Também, então Só mais um Netflix mesmo Ai meu Deus, coitados Mas, vamos tomar café da manhã Hoje é quinta-feira Não sei, com cara de sexta parece Mas tá chovendo, tá friozinho Graças a Deus tá fresquinho Não tá aquele calorão, né? E só que tá chovendo Eu queria lavar a coberta, a roupa de cama Assim hoje, mas aí não vai dar conta da chuva Comer aqui meu pãozinho com manteiga de amendoim E a minha canecona De café Então, já são quatro horas da tarde Fui na academia Fiz compras Vou tirar as compras daqui Gente, a mulher quase me logrou no ovo Tava uma promoção de ovo Vinte ovos por nove reais Aí eu passei no caixa De sorte que enquanto eu tava passando no caixa Veio um senhor reclamar que não tinha dado desconto do ovo Tipo, ficou quinze reais e era nove reais O ovo Aí a mulher Ai, tá, tá Daí quando passou as minhas compras Que eu fui pegar a nota Eu olhei o preço do ovo Pra ver se ela tinha dado desconto pra mim também E pra mim também não tinha dado desconto Tava a plaquinha lá nove reais Mas eles estavam cobrando quinze reais e vinte ovos Aí eu falei pra ela Ah, moça, não me deu desconto também Aí eles pegaram e me deram daí Em dinheiro, né A diferença Né, mas tudo bem Ainda bem que o senhorzinho lá Foi bem na hora que eu tava passando Porque eu sou bem desligada Eu não olho nota Dificilmente eu confiro o preço das coisas assim E aí fiquei ligada Vou começar a ficar ligada agora Olha como tá linda as minhas flores Olha só como tá florida Olha essa amarela Que florida Que linda que tá Ela tá até caindo pra cá, ó Que lindo, né Tentei plantar ali Mas ali não deu, ó Não tá pegando Tá vindo só essa onze horas aqui Acho que eu vou plantar tudo onze horas Porque onze horas eu acho que vai dar certo aqui Começou a chover agora Olha aqui minhas plantinhas Isso aqui é mofo, né Eu tenho que espirrar de novo A misturinha com 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 Ai Vinagre Eu tinha feito isso da outra vez E deu certo Consegui salvar elas Mas elas estão de novo Vou ter que jogar de novo A misturinha Essa daqui ela tá vindo também Ela deu uma secadinha aqui Mas era de flor velha Ó, mas ela tá vindo bonitinha aqui, ó Aqui assim Tá vindo assim Daí isso aqui que é onze horas, ó Que eu quero plantar lá naquele vazinho lá O torsadinho Eu quero plantar lá Que é muito lindo onze horas Ela cai, ó Fica linda, né Essa daqui é onze horas também Mas é onze horas que eu não acho muito bonitinha não Eu gosto mais dessas daqui, ó Dessas daqui Que dá uma florzona grande Essas daqui dá uma florzinha miudinha, né E daí aqui também Que é o... O... Como é que é o nome dessa flor, gente? É beijinho Tentei plantar mais uns aqui, ó Não sei se vai vingar De vez em quando eu tento dar uma espalhada Mas fica sempre esses tantinhos aqui Os outros tudo morre porque Acho que o Thor vem aqui Acaba pisando O gato também vem pisando Plantei ali naquele coisinha ali Mais begônia Mas ali acho que tá pegando Acho que logo pego Plantei antes de ontem Aqui a begônia também Tá vindo bem bonito as minhas begônias Aqui também Tá bem bonitinho Bem floridinho, né? Mostrando é porque eu gosto de flor, gente Eu amo flor, eu amo planta Acho bonito o jardim bem floridinho assim Então... Agora vamos lá Vou guardar primeiro o ovo Guardar Guardar as compras E depois tomar um café Que já é quatro horas Quero passar um aspirador ainda na casa também Então vamos lá Fazer as coisas rapidinho Que tem muito tempo não Só que eu acho que é Estela Tudo que mirar Me parece um pouco Ever since you found out Worry about my brain I just need a time And I'm probably just a sprain It's okay, baby It's okay Gotta lie to words You don't know how to say Pull out all your big ones Trying to flip my face I give you a big hug Say I'm feeling great Feeling great Ah, tu tá aí? Tu tá aí, Thor? Pronto, passei o aspirador na casa toda, passei pano aqui na cozinha, tá tudo limpinho, tudo certinho, agora eu vou lá buscar as crianças. Uma pergunta muito interessante que fizeram e que eu vou responder em vídeo, até respondi lá, mas é questão financeira, como que a gente lida com o financeiro aqui em casa? É, aqui em casa eu não tenho muita cabeça pra lidar com o financeiro, na verdade eu não tenho muita responsabilidade pra falar pra vocês. Pra mim, eu sou, o meu cérebro ele funciona diferente do cérebro do Dan, por isso que é o Dan que cuida do financeiro. No meu cérebro é assim, aí eu vou comprar tal coisa, ok, mas é muito pra esse mês. Aí automaticamente eu penso, não, mas se eu fizer em 10 vezes dá, aí eu vou lá e faço em 10 vezes. Quando eu vejo, tem um monte de compra feita em 10 vezes e um limite no cartão quase estourado. Já aconteceu muitas vezes isso comigo, então eu abandonei, sabe? Abri mão. Então eu entreguei tudo pro Dan, o Dan que faz, porque ele tem mais cabeça, ele é mais racional do que eu, eu sou muito sentimental. Eu compro por impulso, eu vou pela emoção, então é ele que cuida dessa parte. Eu só pergunto pra ele antes se eu posso comprar ou não, né, quando é com o dinheiro que ele ganha, né, que é o dinheiro que sustenta a casa, que ele ganha bem mais do que eu. Eu ganho o dinheiro aqui do YouTube, que não é muita coisa, mas que é um dinheiro que a gente não coloca no orçamento da casa, porque mesmo porque não tem como saber quando vai dar pouco e quando vai dar bastante e quando não dá. Porque é um dinheiro do YouTube, não é certo, como eu posso dizer, não é a mesma quantia todo mês, né? Ele é bem volátil, depende das visualizações e tudo mais, então não é um dinheiro que a gente conta. Por exemplo, é um dinheiro que eu tenho pra eu gastar com as minhas coisinhas assim que eu quero gastar, com creme, com minhas coisinhas pro rosto. As minhas vaidades, vamos dizer, as minhas vaidades sou eu que pago, é eu que pago com o dinheiro do YouTube. A única regrinha aqui em casa, né, que o Dan pôs é que eu só compro se eu tiver o dinheiro, tipo, não faça nada no crédito. Então eu faço isso, conforme eu tenho dinheiro eu vou lá e compro, não uso, não faço crédito. É pensado antes, a gente não sai gastando à toa, até em lanche, gente, a gente coloca na ponta do lápis se a gente pode gastar ou não. Tipo, mercado, a gente sabe mais ou menos quanto gasta aí por semana, né? Então a gente separa essa quantia lá pra mercado. E questão, assim, de lanche, que é uma coisa que se você colocar na ponta do lápis, a gente gasta muito se não cuidar. E é um dinheiro que você poderia estar comprando outras coisas se você começar a anotar tudo que você gasta. O Dan faz isso, ele anota tudo que a gente, tudo que gasta. Ele tem uma planilha e ele vai anotando os gastos, anota o que entra, né, de salário, anota todas as contas. Ele tem tudo assim, tudo em planilha, tudo bem organizadinho. Então, assim, a gente já fez isso, tipo, ah, de comprar lanche, daí só que daí a gente vai colocando lá na planilha. Gente, no final do mês, quando tu vai ver, foi R$400, R$500, R$600 só de lanche. Porque se você for ver uma pizza, é difícil você conseguir comprar uma pizza, né, gigante ali, por menos de R$80, R$90, R$100, né? Se você for comprar uma pizza todo final de semana, já vai aí R$400 só de pizza, um dia. Aí você vai comprar lanche, daí qualquer lanchinho que a gente vai fazer aqui somos em 5 pessoas. Qualquer lanchinho que a gente vai fazer, que a gente vai pedir, é R$50, R$60, R$70. Se você for comer lanche e pizza duas vezes na semana, digamos no final de semana, já vai aí, gente, quase R$1.000, assim, só de lanche. Então, a gente cuida muito com isso, assim, com esses gastos, sabe, que parece assim, né, ah, besteirinha, ah, R$15 aqui, R$20 ali, R$50 aqui. A gente toma bastante cuidado com isso, porque, geralmente, é onde mais vai o dinheiro. Então, a gente evita de pedir lanche, a gente faz mais coisa em casa mesmo, eu faço xixi salada em casa, compro hambúrguer e pão, sai bem mais em conta. E é um gasto, né, não custava fazer um hambúrguer, né, em casa. A gente pede lanche, assim, em extrema necessidade, quando eu tô doente, quando a gente teve um dia muito cansativo, muito cheio, tá todo mundo muito cansado, né, a gente pede. Mas isso, vou contar aqui pra vocês, é umas duas vezes no mês, assim, olhe lá, duas, três vezes no mês, só. Aí, outra coisa que a gente usa aqui em casa é raramente fazer coisas no crediário, fazer coisas em vezes. A gente não faz, mesmo que seja, ah, mas é em vezes sem juros. A gente não faz. O Dan na cabeça dele, ele tem, assim, tipo, pavor disso. A gente faz, assim, se precisar fazer em vezes, é no mínimo de vezes possível, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Às vezes pode ter, a gente tem cinco, somos em cinco, temos três crianças, duas crianças e uma adolescente aqui em casa. A gente nunca sabe quando que a gente vai ficar doente, se a criança fica doente, se um fica doente, ou acontece alguma coisa, e tem que gastar mais naquele mês. Aí a renda tá comprometida porque tá pagando uma parcela, duas ou três parcelas de não sei o que lá. Então a gente não faz conta em crediário. A gente procura fazer sempre à vista, ou se precisar fazer no crediário, a gente faz no mínimo de vezes possível. O que a gente faz? A gente tem uma meta. Por exemplo, a nossa meta agora era fazer o quarto das crianças. Ah, deu... o quarto deles deu mais ou menos uns sete mil. Fora o guarda-roupa, mais ou menos uns dez... dez mil, mais ou menos. Aí a gente poderia pegar e financiar, fazer em vezes. Daria pra pagar? Provavelmente daria, mas a gente não tem certeza, porque a gente não sabe se mês que vem, ou no outro, ou no outro, poderia acontecer alguma coisa. E aquele dinheiro que a gente tá pagando o quarto faria falta. Então o que a gente fez? A gente foi guardando o dinheiro. A gente foi guardando. Poderia ter feito o quarto das crianças já há muito tempo atrás, mas a gente não é desse tipo. A gente foi guardando o dinheiro até ter o valor pra pagar à vista. Então o quarto das crianças a gente tá pagando à vista com os dinheirinhos, tipo, ah, todo mês sobrava um tantinho, o Dan ia guardando lá, daí teve um mês que ele recebeu algumas coisas a mais, né, do tribunal, e daí deu pra pagar o quarto e a gente até conseguiu dar aí desconto, né, porque daí quando é à vista eles dão desconto, então a gente conseguiu até desconto de pagar à vista. Nossa próxima meta agora é trocar de carro. A gente precisa muito trocar de carro, porque de vez em quando ele tá estragando, porque ele já tá velhinho, já passou de 100 mil quilômetros do rodado, já começa a dar bastante problema, né, então a gente precisa trocar de carro. Mas a gente não tem dinheiro agora pra trocar de carro e a gente também não quer financiar muito. Carro é difícil você comprar à vista, né, porque é um valor um pouco mais alto. Então provavelmente a gente vai financiar, mas a gente vai tentar financiar o mínimo possível. E é isso que a gente faz. O nosso carro a gente foi financiado, a gente tá terminando de pagar agora, mas é uma parcelinha bem pequenininha porque a gente conseguiu dar uma entrada boa. Então a gente sempre procura fazer isso. A nossa casa que a gente comprou foi do mesmo jeito também. A gente foi guardando o dinheiro até ter um dinheiro legal pra dar de entrada e a gente ainda vendeu o carro e demos o carro e mais um tanto de entrada. Ficamos mais de um ano andando sem carro. Quem segue aqui o canal, quem é antigo, lembra dos meus perrengues com gêmeos sem carro, tendo que pegar o Uber e tudo mais, andar a pé. O mercado era um quilômetro de distância, colocava os gêmeos no carrinho e andava a pé. Mas são sacrifícios que a gente teve que fazer pra conseguir ter a nossa casa própria. Até hoje a gente não teria a casa própria se a gente não fizesse esses sacrifícios. E aí a gente conseguiu comprar a casa por uma parcela que a gente conseguiu na caixa, né? Uma parcela que ela vai diminuindo, assim, conforme os anos vão passando, todo mês ela vai diminuindo. Então a nossa parcela não é muito alta da casa. Isso dá um alívio também. E conforme vai passando o tempo, a parcela vai ficando cada vez menor, né? Então a gente pode ficar tranquilo que nos próximos anos, dificilmente a gente não vai conseguir pagar a casa. E é isso que a gente faz, assim, essa educação financeira que a gente teve, né? Principalmente o Dan. Eu sou bem descabeçada, graças a Deus, que ele tem uma cabeça boa pra questão de finanças, porque ele é muito lógico. E como eu falei, eu sou muito emocional. E a pessoa pra cuidar das finanças tem que ser racional e lógica mesmo. Se a gente for pela emoção, a gente mete os pés pelas mãos, né? Por isso, assim, que se é um casal, pega dos dois aquele que tem a cabeça mais racional e mais lógica, não o mais emotivo pra cuidar das finanças, porque a gente quer mais da... como é que é? Tem das exatas, né? E tem das humanas, né? A gente quer mais de humanas, é mais difícil lidar com finanças mesmo. Busquei as crianças na escola. Helena fez um trabalhinho na escola. Esse aqui, provavelmente, depois o Gabriel vai fazer também, porque deve fazer parte do cronograma, né? Eu vi várias crianças fazendo esse dali, que é de... Só da frente, não vai lá. É tipo fita, né? Tem uma coisa que é assim, a gente dá. Que legal. É muito legal. Bem legal. E agora, quem é que vai tomar banho primeiro? Eu. Ai, deixa eu. Eu quero tanto tomar um banho e colocar um pijama quentinho e começar a fazer a janta. Você disse... Pois é, quem é que vai tomar banho primeiro? Ai, eu. Eu vou tomar banho primeiro, porque eu tenho que fazer a janta. Tem que ver o que a gente vai fazer de janta. Ah, tá. Então eu vou tomar banho rápido. Então eu vou tomar banho rápido. Então, como essa semana a gente comeu bastante arroz, feijão e já é quinta-feira. Vou fazer um macarrãozinho. Uma vez por semana eu faço um macarrãozinho. Ai, melhor. Que é uma massa, né? E que é... É bom. Um macarrãozinho aéreo com uns... Com iscas de frango. Então eu faço isso. Tudo preparado aqui? Vamos começar. Ah, tomei meu banho. Tô me sentindo outra pessoa. Estou com a sua gostosa. Então é bom, né? Tomar um banho assim. Chegar cansado. Tomar um banho. E deixar. Então, gente. Falando ainda da diarista. Eu não sei se ficou mal interpretado. Que eu falei que eu não ia mais contratar aquela empresa. Mas não por conta da diarista que veio. É por conta de eu não saber quem vem. No caso, se fosse sempre ela que viesse... Eu acho que daí tudo... Se bem que eu prefiro alguém que use... Que boa. Porque eu não tenho alergia que boa. Ninguém aqui em casa tem. E eu gosto de usar que boa nas coisas. A não ser que ela usasse então um vinagre com bicarbonato. Bicarbonato ou algum outro produto que fizesse mais ou menos o mesmo efeito da kiboda. Eu teria que conversar com ela, né? Então se viesse sempre essa mesma senhora, eu conversaria com ela. E a gente tentaria, tipo, entrar num acordo, assim, né? Na questão... Na questão de limpar a parede. Limpar em cima dos guarda-roupas. E as janelas. E lavar a sacada. Eu especifiquei... Quando eu fui contratar o serviço, eu especifiquei pra empresa exatamente as coisas que eu queria. E quando ela veio aqui, eu falei das prioridades que eu queria. Por mim, gente, se ela não conseguisse limpar nada aqui embaixo, na parte de baixo... Eu ainda falei pra ela. Se tu não conseguir limpar nada lá na parte de baixo, nem precisa. Eu quero que tu se concentre lá em cima, nas paredes, nos guarda-roupas, assim, essa coisa. Eu paguei a mais pra ela fazer isso. Pra fazer os detalhes, né? De parede e janelas. E esses detalhes... E essa limpeza de arrastar móveis também. Essa limpeza aqui é mais pesada. Eu paguei a mais e eu especifiquei exatamente o que eu queria pra empresa. Talvez a empresa não passou pra faxineira quando ela veio. E quando ela veio, eu pensei que a empresa já tinha comunicado a ela. Já tinha falado e tudo mais. E pra fazer esse serviço de faxina mais pesado, assim, mais detalhado, de tirar mofinha, essas coisas assim... É difícil não conseguir sem água sanitária, né? Se a pessoa não usar água sanitária, precisa estar, então, vendo algum outro produto que faça mais ou menos o mesmo efeito. Eu sei que vinagre com bicarbonato de sódio faz praticamente o mesmo efeito. Então, que ela me avisasse ou daí eu compraria, né? Porque eu não tinha na lista nem vinagre, não tinha na lista bicarbonato de sódio. Tinha na lista água sanitária, né? Na lista que eles me deram. Então, assim, foi... Eu não gostei... Não foi da diarista. Eu não gostei da empresa, né? Porque eu achei que a empresa deveria te comunicar melhor às pessoas que vêm. E a lista que ela me deu, então... Se ela tinha alergia de água sanitária, deveria ser personalizada pra ela, então, a lista, né? Deveria ser... Não, eles vão... Eu não, eu vou mandar lá uma faxineira que tem alergia de água sanitária. Bom, o que eu posso colocar no lugar? Vou tirar a água sanitária da lista pra dona não precisar comprar e vou colocar bicarbonato e vinagre na lista. Não tinha isso na lista e eu tinha um pouquinho só de vinagre em casa. Eu não imaginei, né? Então, assim, eu não gostei dessa falta de comunicação, entendeu? E eu vou dar, talvez, o feedback pra empresa pra eles saberem, né? O que eu achei. E por esse motivo eu não vou mais contratar essa empresa, porque quando eles forem me mandar novamente, provavelmente eles não vão mandar mais a mesma. Ou talvez me mandem a mesma. Mas eles não vão me comunicar, porque eles não vão me dizer quem é que tá vindo. Aí vem ela de novo e eu compro de novo água sanitária, porque eu penso que vem outra. Aí dá tudo errado, né? É isso que eu quis falar, gente. Pelo amor de Deus, assim. Eu respeito super, assim, esse serviço, porque é um serviço pesado. É um serviço que cansa a gente pra limpar uma casa inteira. Imagina eu fazer isso todos os dias na casa dos outros. É cansativo? Então, assim, eu valorizo muito, muito esse serviço. Por isso que eu quero contratar, né? Pra vir aqui e fazer aqui em casa. Mas eu prefiro que seja uma pessoa só e que seja sempre a mesma pessoa. E que eu possa ter comunicação, que eu possa conversar com ela antecipadamente. Porque eu converso com a empresa, nessa empresa eu conversava com a empresa antecipadamente. Não com uma faxineira que ia vir, eu nem sei quem vem. Eles mandam o que tá disponível. Então, é esse o problema. Prefiro conversar, né? Antecipadamente. Perguntar lá, que produtos você usa? Aí eu compro certinho os produtos que ela usa. Não aquela lista enorme que eles me deram, que colocaram na lista até água sanitária. E sendo que a mulher nem podia usar água sanitária. Entendeu, gente? É nesse sentido que eu quis dizer. Eu gostei da faxina dela. Eu achei que ela fez o que deu, né? No tempo que deu. Eu queria que ela tivesse feito 100% algumas coisas. Mesmo que outras ficassem pra trás. Por exemplo, a sacada e os quartos. Eu queria que ela tivesse feito 100%. Mesmo que a cozinha, a sala e o resto aqui ficasse pra trás. Mas talvez foi... Eu não sei se ela quis fazer tudo. Ou se ela não entendeu o que eu falei. Porque eu falei pra ela. Ou o quê. Mas, sem problemas. As coisas que ela deixou pra trás, eu mesma fiz. Não foi difícil de fazer. Eu levei ali umas três varinhas, mais ou menos. Fazendo as coisas que ficaram pra trás. Mas consegui fazer. Consegui zerar. Consegui... Tipo, me deu uma grande ajuda. Me deu um alívio. Né? Eu não, gente. Eu não pretendia de forma nenhuma. Tipo, eu não tinha pretensão nenhuma de que ela zerasse a minha casa num dia. Que eu estava num mês sem... Sem limpar, não. Que eu limpo todos os dias a casa. Arrastar móveis. Essa coisa mais grossa. Fazia um mês que eu não fazia. Então, embaixo dos móveis estava bem sujo. E por cima também estava sujo. Então, assim. Eu não pretendia que ela fizesse tudo num dia, né? O que eu levei um mês pra fazer. Tipo, não tinha essa pretensão. Eu tenho consciência. Porque eu sou dona de casa. Vim pra casa. Eu sei o que demora pra fazer, né? Mas, enfim, gente. Não foi nada contra ela, não. Né? É mais pela falta de comunicação mesmo da empresa e pela falta de comunicação com ela antecipadamente. Pra mim fiz um pratinho de macarrão com alho e óleo e tomatinho. Tem pepino também, mas eu vou comer só tomate hoje. Não tô muito afim, assim, de salada. Eu queria, na verdade, comer só a massa. Gente, eu sou apaixonada por massa. Macarrão, lasanha, pizza. Melhor coisa pra mim é um buffet de rodízio de massa. Eu vou no dia 17 com umas amigas minhas. Tipo, de encerramento, assim, de... Encerramento da liderança, assim. Mas só as meninas vão comer um rodízio de massa. Mas pra mim é a melhor coisa que tem na vida. Tchau, tchau.